Recado do telespectador DDD3399111443, vamos ver se tem alguma lembrança boa aí. Ah é, o aniversariante do dia! Olha ele aí, queridos telespectadores dos vales de Equichão e Mucuri, boa tarde, hoje venho a público para mandar minhas felicitações ao cinegrafista Victor Cunha, que juntamente ao Fantone traz as notícias de Itaflottone e região para a nossa telinha. Diz a Dani, entre aspas, Victor, te desejo muitas bênçãos, paz, sucesso, riqueza espiritual e financeira, que todos os seus projetos de vida se tornem realidade. Parabéns e muitas felicidades. Esses são os meus votos, tudo de bom hoje e sempre, Victor Cunha! A ele aí, parabéns, Vitão! Tamo junto, garoto! É, Vitão, vou te mandar um pix aí para você comer uma pizza hoje, hein? Daqui a pouco o pix vai cantar aí. Próxima! Bom, boa tarde, Nico e todos do BG. Aqui é a Cristiana do Jardim Pérola. Olha lá, ela com a listinha dela da igreja lá, mania. Sabe aqueles boletins da igreja que saem falando se é aniversariante do mês, já viu? Aí ela pega o da igreja, aí ela vai mandando os aniversariantes lá. Cada dia tem um lá. A igreja dela é grande, né? Ó, Panterinha, você tá congregando lá ainda? Panterinha foi lá só para o dia que eu fui pregar, né? É gostar de mim demais. Vamos lá! Ela ganha alguma coisa com isso. Depois da cantina, depois do culto, tudo ela ganha. Ganha com caldo e feijão. É desse jeito. É, é, é. Boa tarde, Nico e todos do BG. Aqui é a Cristiana do Jardim Pérola. Passando para felicitar, minha amiga Maria Helena, moradora de Marataís, está a passeio aqui em GV. Parabéns, Helena, por mais um ano de vida. Que Deus te dê muita saúde, paz e felicidade. Que muitos anos de vida possam vir repletos das bênçãos do nosso Deus. Nico, dê o seu recado para o homem. É o homem, é o Sirlei. Tanto que na hora ele mandou uma gargalhada para mim, mas não me respondeu também, não. Mandou uma gargalhada, mas não me respondeu. O que eu precisava, ele não falou. Só falou, vamos marcar. Todos os componentes do BG são nota mil. Inclusive vocês. Próxima. Boa tarde, Nico. Essa é a minha lembrança. TBT de Natal. Antes da minha filha, Daphne, ir embora do Brasil. Quatro anos atrás. Beijos, Eni do Santa Rita GV, sou sua fã. Eni, tem quatro anos que essa menina está ganhando dinheiro lá em Namunia. Será que para onde que ela foi, hein? Falou embora do Brasil, não falou onde, né, Lamunia? Vai que está na Argentina. Inglaterra? Você conhece ela? Está dando opinião na vida dos outros. Eni, depois você fala onde é que ela está. Se for naquele lugar que tem dinheiro verde, eu estou precisando fazer amizade lá. Próxima. Aí, ó. Boa tarde, Nico. E a todos do BG. Aqui é o Washington de Patinga, bairro Esperança. Minha saudosa lembrança de hoje foi o dia que realizamos um ensaio fotográfico. Ficou o meu falecido pai, José Maria de Oliveira, em nosso sítio, na Cidade Divina, em Minas Gerais. Saudosa lembrança. Foi um dia muito especial para mim. Grande abraço a todos. Beijo no coração do Osto. E bela lembrança aí. O Nike já foi logo olhando, né? Que é uma foto produzida, né, Nike? Cenário bacana, né? Ficou muito legal. E guarda com carinho isso aí, que não é todo mundo que tem foto com o pai, não, tá? Próxima. Lembrança do dia que ela viajou. Quer ver, ó? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Meu nome é Marília Murim. Mora no bairro Matinha, em Teflotone. Estou ligadinho no BG. Essa foto representa uma das melhores lembranças que tenho. Uma viagem que fiz com uma pessoa muito especial. Com quem? Ah, é o motorista que levou. Não, Bebiano. Não é o motorista. Estou falando assim. Ela falou que é com uma pessoa especial. Fala. Fala o nome pra nós aí, dessa pessoa especial. Quem será, hein? O que é essa pessoa especial? O que será que aconteceu? E lá, uma mulher. Hã? O que aconteceu dentro desse ônibus? Saiu do lugar e falou, porra, tá? É a mente ruim. Valeu, Nico. Sou o seu fã. Beijo. É, Marília. Querendo saber quem é essa pessoa especial, hein? Na próxima, na imagem anterior lá, né? Da Eni. A filha dela, já fui informada aqui. A filha dela está em Portugal. Está ganhando em euro. Também é bom. Também é bom. Tem euro lá, não tem? Tem. Boa tarde, Nico. Eu sou o Caí, que moro no bairro Jardim, em PEM, governador Valadares. Manda um abraço pra mim e pra minha mãe, Andréa. E também para o meu pai, Josinei. Nós estamos ligados no melhor jornal da hora do almoço. Nico, você e sua equipe são nota... Não sei o quê. Um trilhão. Um trilhão. Que homem, hein, rapaz? Que homem. Olha que homem concentrado, olha. Na notícia. Hã? Hã? Culto. Culto por quê? Eu faço culto. Culto está na igreja, Bebiano. Culto que você fala de cultura? É, realmente eu sou. Realmente eu gosto de ler, né? Próxima! Ué, está no Canadá? Boa tarde, Nico. Assistindo o BG aqui em Teflotone. Teflotone? Aí, Bebiano. No bairro Viriato, o inverno já chegou. Manda um balanço pra nós. Uai, Edna. Lá no Viriato, está fria pra encardir um lado. Como é que o Fantônia apareceu? Ela está dentro do estúdio, né? O Fantônia apareceu sem blusa. Balança o Viriato aí. Eita nóis! A minha avó, a minha avó, pode tirar essa mensagem aqui, meu filho? Aí, a minha avó morreu com 104 anos. Ela ganhou uma blusa, minha tia mandou dos Estados Unidos, parecendo pele de urso. E a minha avó usava aquilo há tempo e fora de tempo aqui em Valadares. Calou de 40 graus e ela lá, ó, a blusa. Aí eu falo, tira, avó, vai esquentar. Não é um presente que eu ganhei. Tem um presente que a gente ganha que são além de condições temporais, rapaz. Seu ingrato. Ela é usando aquilo lá porque é no momento de frio. Tá frio lá. E o Valadares que começa no vento, ele põe blusa de negócio de jaqueta jeans. Hã? Dá na mesma. Deixa eu trabalhar, rapaz.